Salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal pessoal. Turma, e aí como é que vocês estão? Bom demais? Lembrando vocês que estamos na reta final do nosso sorteio da Silverado. A Silverado já está na CTMD mexendo no motor. Vamos colocar um kit de preparação, fazer revisão nela, né? Fazer aquela revisão geral para entregar para você uma caminhonete um dia, bonitinho, tudo revisadinha, para você não ter dor de cabeça, beleza? Então, compre o seu número, é só você falar com a gente no 993394884, prefixo 67, tá? Para você falar com a gente, este número é apenas para a venda dos números da Silverado, tá bom? Atingindo 90% dos números vendidos, nós iremos marcar o sorteio, tá bom? Silverado toda reformada, desde pintura interna, tudo feito novo, turma, sim! Desde pintura do chassi, a pintura da lata, tudo feito novinho para você, interna, som, pneu BF, tudo! Reformado motor, suspensão feita, tudo feito do bom e do melhor, caixa box, tá? Painel de instrumentos reformado, tudo novinho, tudo feito do bom e do melhor para você! Então, estamos na reta final, foi uma caminhonete reformada 100%, era uma caminhonete que era para eu só dar um tapa e fazer, mas reformei ela 100% para você, beleza? Então, espero você, eu vou deixar o número nos comentários fixados para você entrar em contato comigo para comprar o seu número da Silverado E é isso, chegando 90% dos números vendidos, nós iremos marcar o sorteio, sorteio pela Loteria Federal, boa sorte, apenas 50 reais cada número Compre só se você tiver condições, se você não tiver condições, não compre, beleza? Vamos lá! Hoje nós vamos filmar essa F1000 aqui, e que coisa mais linda, né turma? Olha só que F1000 arrumada! F1000 94, 94, super cab, cabine estendida, né? E ela está à venda, tá pessoal? Ela está à venda aqui na V8 Veículos, mais uma parceria da V8 Veículos com o Canal Race 67 Vamos mostrar ela em detalhes para vocês, porque como é um carro à venda, então eu gosto de mostrar bem detalhadamente Para vocês, né? Às vezes interessa em comprar, pessoal de fora interessa em comprar, está aqui tudo detalhadinha para você, beleza? Então, F1000 Super Série, motor MWM229, tá? Seis lugares no documento, isso é bem legal e bem importante Ela é espaçosa, apesar dela ser uma cabine estendida, né? A gente acha que ela não é espaçosa, mas olha só o tamanho da cabine E olha o tamanho dessa caminhonete Essa caminhonete aqui, pessoal, ela está, acho que eu acabei de falar o valor, é R$ 127,990 Corre porque eu acho que ela já está indo embora Se você está vendo esse vídeo, eu vou postar esse vídeo, inclusive, no mesmo dia que eu estou gravando Justamente porque é uma caminhonete que eu acho que vai embora ligeiro O pessoal da V8 já anunciou ela, então eu acho que ela vai embora ligeiro Então eu, para você não perder a oportunidade se você estiver aí querendo uma caminhonete dessa, beleza? É, o Caio Mota, para quem não conhece, coloca aí, Caio Mota É, vocês vão ver que ele tem uma dessa aqui Eu já filmei no canal, inclusive tem atualizações Ele trocou suspensão, colocou suspensão pena, roda gringa, pneu gringo E eu vou filmar ela para vocês Mas a dele é basicamente essa aqui, a cor é um pouquinho, é um azul um pouquinho mais forte Essa aqui, eu não sei se ela seria uma categoria de um azul, um desverdeado Mas ela é, olha que cor diferente Olha isso aqui E olha o peronizado dela do fundo Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês, olha aí Aqui, olha, aqui dá para ver bem legal Então assim, é uma caminhonete que eu teria fácil É uma caminhonete com uma mecânica super confiável, né? Um MWM 229 Turbinada e interculada já Então, já, se você quiser fazer uma maldade nela, você já consegue fazer Mecânica diesel, câmbio cinco marchas Vou mostrar ela para vocês Lanternagem tudo nova, pintura bem novinha, sabe? Plaquinha Mercosul já, olha, carroceria A única coisa que eu trocaria, eu colocaria madeirinha aqui, olha Acho que ficaria legal Vou mostrar para vocês elas em detalhe, então Bom, pneu Pirelli Scorpion, novo, novo, novo Vamos ver a medida dele? Trocaria também esse pneu Pneu muito pequeno Pneu 31x10,5, pequeno demais Porque essa caminhonete aqui, ela é uma caminhonete muito grande Então esse 31 parece pneu de carriola para ela, né? Acho que era o 15, era o 16, deixa eu ver Para o 15 Então, muito pequeno Daria uma erguidinha nela Vamos ver se ela tem calço na frente Olha a frente, essa caminhonete é novinha demais, cara Difícil achar a caminhonete nesse estado, viu pessoal? Ela tem calço na frente Tem calço de 5 centímetros Olha a pneu usada tudo novinha, novinha, novinha Zero pneu Mas eu colocaria um pneu no mínimo aí, um 33 No mínimo Regularizaria a frente dela O step é um Goodyear Mas é um 235, 75 Menor Tiraria esse Santo Antônio É uma caminhonete bem originalzinha, né? Mais bonita, hein? Já pensou o Race 67 fazendo um projetão desse aqui? Vou mostrar para vocês aqui Ela por dentro Ó, forro de porta bem novo Ó, cara Ela é muito espaçosa, bicho Muito espaçosa Ó, os lugares, né? Ela é 6 lugares, acho que no documento mesmo E ó, o espaço atrás Ele é bem espaçoso Tipo assim, ó Um banco inteiriço, né? Mas ele é bem espaçoso Minha net funcionando tudo bonitinho Vou ligar ela para vocês Ó Partido um reloginho Ela está piando, cara Ela está aparentemente com escape Ó Ah, ela está com escape de 4 polegadas já Olha, ele está direto lá, ó Ele vem lá Depois de um pouquinho da plancha Já vem para a 4 polegadas Ele está com a 4 polegada direta O cara fez um malabarismo e passou Por cima Bem do ladinho do fio de bola Com a ponteira Ponteira boiadeira Que a turma fala Ela está peando bonito Está com o barulho bem Bem bonito Ó Vou mostrar para vocês o motor dela Ó O painel Iluminação provavelmente foi feita Está mais forte que o normal Até a do ar Bem novinha Carpetado Bem novinha, ó A caminhonete é bem nova, turma Bem nova mesmo Eu aprendi a gostar dessas caminhonetes aqui Com o projeto do Caio Mota O Caio que fez está fazendo a dele, né E eu achei que a dele ficou bem gringa, sabe Olha aí MWM229 Olha essa lentinha Fina A turbina Garrett. Bem bonita a caminhonete. Olha isso aqui, cara. Que caminhonete bonita, bicho. Cara, essa caminhonete não precisa fazer muita coisa, como eu disse pra vocês. Ela já tem calço, né? Mas ela ainda parece estar um pouquinho... A frente um pouquinho mais baixa. Aqui eu colocaria um calço um pouco maior pra nivelar. Colocaria um pneu diferente, uma roda diferente. Colocaria uma roda que combinaria com ela. Não fosse tão das gringas, tão mais novas. Uma roda que fosse mais retrozona, assim. Pra combinar com ela. Colocaria um espaçador. Tá? Justamente pra encorpar. Porque como ela é muito comprida, às vezes a roda não é o suficiente pra deixar ela mais encorpada com um pneu maior. Porque esse pneu tem tala 10,5. Eu colocaria um pneu com tala 12,5. 12,5, 13,5. Então, colocaria justamente pra gente colocar... Sair um pouquinho só a roda pra encorpar ela. E, cara, basicamente, esteticamente eu não faria mais nada. Tiraria o Santo Antônio. Acho que eu trocaria a grade dela. Colocaria uma grade um pouco diferente. Não colocaria cab light. Acho que esteticamente eu deixaria assim, sabe? Ela bem menos é mais. De mecânica, o que eu faria? Levaria na CTMD pra fazer um kit performance 229. Cruzada consegue colocar 200 e tantos cavados num 229 desse aqui, né? Com bico, turbina, coletor... Na verdade, pra ser bem sincero, não me lembro de ter visto o coletor dimensionado pro 229. Sendo bem sincero, nunca tinha reparado se tem ou não. Provavelmente os caras devem ter feito já, né? Filtro de ar, etc. Justamente pra aumentar a performance, turbina maior, né? Indulagem de bomba, justamente pra ela ficar boa de baixo e de alto. Mas a turma consegue colocar aqui uma cavalaria interessante nesse 229. Ele fica andador, hein, filho? Fica andador. Fica andador eu sei porque eu já andei em algumas que ele fez. A última, inclusive, que eu andei, tava com o X10. Era uma branca, só que ela tava com o X10. Não era o 229. Mas cê é doido, andava demais. Impressionante. Mas tá aí, turma. Tá à venda. Lá na V8 Veículos. Olha essa caminhonete. Praia. Reloginho tudo funcionando. Só não tá com a hora certa. Nós não estamos acordados às 3 da madruga. Feito, turma. Então é isso. Race 67, fiquem com Deus. Tá interessado? Fala com o pessoal da V8 Veículos. Manda esse vídeo pro seu amigo, se você gostou. Compre o número da Silverado, que tá acabando. Apenas 50 reais pode mudar a sua vida, cara. Com 50 reais você pode mudar a sua vida, ganhar uma Silverado e quiser vender. Eu gostaria que não vendesse, né? Mas se quiser vender, fazer o que você quiser, você está livre. Turma Race 67, fiquem com Deus. Aquele abraço. Até o próximo vídeo do canal. Tchau. Tchau.